Meus amigos de Curitiba, do estado do Paraná e de todo o Brasil, este dia 20 de junho é um momento de muita alegria para nós da Audax. No decorrer de muitos meses, eu, juntamente com nossa equipe, e Daniel Carbarral, com todo o seu belo time de profissionais, nos debruçamos para, a partir de hoje, apresentar a vocês esse belíssimo trabalho que a Audax inicia pelo Brasil. Nós temos a certeza que estaremos, no dia de hoje e nos anos que se seguirão, escrevendo uma história de grande sucesso. E tremenda é a nossa alegria de poder estar inaugurando essa loja aí, juntamente com vocês, curitibanos, e todo esse belo povo do estado do Paraná. Juntamente, esse time pensou em fazer um trabalho extremamente diferenciado, para que não apenas vocês do estado do Paraná, mas de toda a região sul e do nosso querido Brasil possa conhecer cada vez mais os produtos que a Audax leva até vocês. A Audax Exclusive Shop está localizada próximo ao Parque Barigui, um ponte que todos vocês ciclistas já conhecem e amam de ir até lá. Você terá a oportunidade não apenas de ver as Bikes Audax, mas uma linha extensa de produtos e peças, que também são trazidos até vocês pela Audax e Dax. Linha Fox, linha FSA, linha completa de selins prólogo e uma gama imensa de outros itens. Desenvolvemos um trabalho que acreditamos ser aquilo que cada um de vocês, amantes do ciclismo, desejam esperar de uma loja. Nesse dia 20, logo mais estarei juntamente com vocês nessa live, não apenas para o estado do Paraná, mas para todo o Brasil e quem sabe também nos vendo fora do nosso querido Brasil. Tenho certeza que a atenção e o carinho com que nós da Audax e toda essa bela equipe do nosso amigo Daniel Carbarral, que durante meses uniram-se para fazer desse novo empreendimento na cidade de Curitiba, será logo um sucesso. Não apenas para Curitiba, mas uma referência para todo o estado e toda a região sul do Brasil. Nós contamos com vocês. Venha nos conhecer. Deixe a gente surpreender a cada um de vocês. Venham! Música 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 Música